O MTSC teve conquistas extraordinárias. Uma delas, o condomínio João Cândido da Bonda Serra, que é nada menos do que o maior apartamento do Minha Casa Minha Vida popular do Brasil, que foi feito com a mão das pessoas, dos futuros moradores. Quando as próprias pessoas fazem, com o mesmo dinheiro que as construtoras fazem, aquela caixinha de fósforo de 39 metros, consegue abrir o armário que bate na cama, o movimento fez 63 metros quadrados no condomínio João Cândido. Três dormitórios, varanda, elevador, com o mesmo dinheiro, outro nível. Porque teve a participação das pessoas, dos maiores interessados, que era o cara que ia morar lá e teria muitas mais se houvesse o mínimo de vontade política do Estado de olhar para essas pessoas.